Oi pessoal, tudo bem? Chegamos ao décimo álbum de estúdio, álbum solo do George Harrison, este aqui, Guntropo. Nós vamos falar um pouquinho a respeito desse álbum hoje, mas isso após a nossa vinheta, onde vocês podem ver uma mostrinha do material do George Harrison. Vamos lá dar uma olhada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Pessoal, Guntropo, ele em grande parte foi gravado entre o início de maio e final de agosto de 1982. Isso um pouquinho depois, um pouquinho mais de um ano, após o George Harrison ter lançado Somewhere in England. Ele também foi o último disco gravado ainda sob contrato com a Warner Brothers. E, se você ouve este álbum com atenção, uma das impressões que se tem hoje em dia é que ele foi concebido com isso em mente, A despedida da Warner Brothers. Claro que nós temos essa percepção, essa percepção fica bem clara hoje, porque hoje nós conhecemos a discografia do George e sabemos de alguns fatos, tá? Mas o álbum soa assim. É claro que não foi só isso, tá? Gone Tropo tem suas riquezas, tem surpresas muito boas. O álbum, as datas, existem divergências aí nas datas, mas a que eu considero a mais correta, o álbum sai em 5 de novembro de 1982 no Reino Unido e 8 de novembro de 1982 nos Estados Unidos. E, pasmem, George Harrison não faz nenhum tipo de atividade promocional para o lançamento desse novo álbum. Nada, nada, nada. Esse álbum Gone Tropo foi gravado na casa do George, em Friar Park. Ele foi co-produzido pelo percussionista Ray Cooper e também com o antigo engenheiro de gravação dos Beatles, o Phil MacDonald. Gone Tropo, o título do álbum, o título de uma das canções, também é uma expressão australiana que quer dizer ficar louco. Principalmente por causa de um clima muito quente. E, o título resume um pouco o clima desse álbum. Por que, pessoal? George estava relativamente bem. Ele joga tudo para o alto. Ele desencana dos esquemas das gravadoras, das pressões contratuais, daquele peso de ser uma celebridade. E, esse álbum soa como um George Harrison em férias. Quem me acompanha aqui no canal, pessoal, já sabe que, em meados da década de 70, o George estava cansado daquela vida de celebridade. E, após a morte, após o terrível assassinato do John Lennon, a busca do George, por sossego, por privacidade, assume um caráter absolutamente urgente. O que ele faz? Ele manda colocar arame farpado em todo o perímetro de sua casa em Friar Park. Os portões permaneciam trancados e o George raramente era visto em público ou dava entrevistas. O George, ele estava bem, mas ele era meio que um bicho em sua toca. O George buscava paz, sossego, nos lugares mais distantes possíveis. As outras tocas do George Harrison eram Uma casa que ficava na beira de um penhasco em Nahiko, não sei se se pronuncia assim, em Maui, numa das ilhas do Havaí. E também em um santuário na ilha Hamilton, isso na costa de Queensland, na Austrália. Nesse lugar, o George tinha uma outra casa com três chalés para os hóspedes, para os amigos, e é ali que ele compõe a canção Gontropo. Os versos de abertura, pessoal, já falam, já nos mostram a alegria do George em estar absolutamente removido da civilização. Da canção Gontropo para a frente, nós temos o som de um George Harrison afastado do mundo e feliz. Esse sentimento lúdico já aparece em I Really Love You, uma música que eu acho espetacular, uma canção super legal. Ela tem estilo doo-wop, ela foi mal compreendida na época, é uma canção diferente. Tem vocais do George Harrison, tem vocais do Willie Green, do Bobby King. Essa canção, pessoal, tinha sido gravada pelo grupo americano Dusterius. Foi um sucesso deles em 1961, foi o maior sucesso desse grupo. Esse grupo continua gravando até 1968, mas não conseguem mais emplacar grandes sucessos. De acordo com o próprio George Harrison, essa canção, I Really Love You, ela foi a base, ela foi a inspiração para Do You Wanna Know A Secret dos Beatles? Vocês sabiam disso? Bom, enfim, no álbum, o George continua com esse espírito brincalhão, e ele passa para a canção Grease, aonde ele brinca com as palavras, faz muitos trocadilhos, meio que do jeito que o John Lennon fazia. Só que, infelizmente, pessoal, esses trocadilhos não fazem sentido em nenhum outro idioma que não seja o inglês. Não existe tradução para isso e, infelizmente, a graça se perde. A canção Dream Away foi escrita para Time Bandits, o primeiro filme de sucesso da empresa cinematográfica do George Harrison, que era a Handmaid Films. Essa música tocava durante os créditos do filme e depois ela foi remixada e incluída no álbum Gone Trouble. Circles, que fecha o álbum, é a canção do George, mais antiga, e ela já estava numa fita demo das gravações do álbum branco, isso em 1968. O George, diversas vezes, pensa em lançá-la. Ele pensa em lançá-la em 1979, ele não fica satisfeito com o resultado, e foi só em 1982 que ele a refaz e a inclui em Gone Trouble. A letra, pessoal, tem temas profundos, tem temas complexos. George fala de reencarnação, amizade, amor, lealdade. Bem coisa do estilo dele, da época dele, em 1968. O George fecha o álbum com uma nuvem, vamos dizer assim, escura. Será que ele faz isso intencionalmente? Deixem a opinião de vocês, não sabemos. Bom, eu acredito que sim, porque, afinal de contas, o George Harrison não teria como ficar para sempre intocaiado de férias do mundo, totalmente isolado. Então, o que acontece depois? Grande parte do foco do George Harrison nos anos seguintes foi sua empresa Handmade Films. Nessa empresa, ele foi produtor executivo de 23 filmes, pessoal. Isso não é para qualquer um. Entre eles, Mona Lisa e Shanghai Surprise, que tem a Madonna no elenco, e também tem cinco canções novas do George, incluindo, na minha opinião, a belíssima Somewhere in England. Aliás, pessoal, novas gravações do George são uma absoluta raridade entre esse período de 1982 até 1987, quando ele volta com o fabuloso álbum Cloud Nine. Mas é uma outra história, eu vou falar desse álbum. Gone Tropo conta com a participação de muitos amigos do George. Esse álbum tem Ray Cooper, tem Harry Spinetti, tem o Billy Preston, tem o Jim Keltner, tem Joe Brown, quem assistiu o Concert for George, pode ver lá o John Brown. Enfim, o álbum tem muita gente boa que acrescenta bastante, o que contribui para um disco muito bem feito, com algumas pérolas compostas lá em Fryer Park. Estou com a voz ruim, estou um pouquinho resfriado, vou fazer um vídeo um pouco mais curto. Vamos dar uma olhadinha no material, mas que vale a história, tá? E eu resumo um pouco mais dessa obra Gone Tropo. Vamos dar uma olhadinha. Pessoal, a capa, a capa bem bonitinha, tá? Então, ela já nos dá uma ideia dos lugares por onde o George Harrison passava, onde ele ficava. Então, nós temos aí praia paradisíaca no Havaí, flora, fauna de Queensland, Hamilton, na Austrália, o amarelo, o azul, tá? Eles nos dão uma ideia aí de calor, clima quente, óculos de sol, o sol, é bem bacana. O próprio George Harrison com um chapelão aí, óculos escuros, é bem legal. Então, quando você tem o conhecimento, sua percepção, a sua perspectiva muda. Enfim, essa capa aqui, a direção de arte, o desenho, tá? Eles, tudo isso ficou a cargo, baseado numa ideia do George, tudo isso fica a cargo de Larry Smith. Quem foi Larry Smith? Ex-baterista da banda Bonzo Dog Duda. O George fala desse cara na música His Name Is Legs, de 1975. Terry O'Neill tira as fotos da capa, tá? E faz essa montagem aí. Bom, a capa em um... Vamos ver a contracapa. Opa! Estou falando muito, muito rápido. Contracapa. Vamos mostrar um pouquinho a capa em detalhes. Bem bacaninha. Agora vocês entendem o porquê. Se é aqui, alguém não sabia, agora está sabendo. Então, olha, é bem legal. Gone to Lunch. Bem legal. Contracapa. Você tem uma mistura de elementos aí, olha. Bem bacana. Vou falar um pouco dessa betoneira aí. Então, a contracapa, tá? Depois eu vou falar dessa edição. Bom, o encarte, pessoal. O encarte é o seguinte. Em um lado, tem as letras das músicas, etc, etc. Do outro lado, tem uma das coisas mais bizarras aí. Olha só. Tem uma das coisas mais bizarras aí que o Jorge já fez. Bem legal. Ele coloca aqui instruções para uma massa de cimento, para concreto. Assim como os Beatles dedicam o filme Help ao inventor da máquina de costura, uma tiração de sarro no final do filme, O Jorge traz uma divertida receita para concreto que ela se repete. É muito legal. E depois ele coloca agradecimentos aí. Então, o que eu estou mostrando para vocês, pessoal, é a primeira edição nacional. Primeira edição brasileira. Muito bem feita. Já mencionei que provavelmente alguém lá de dentro tinha uma grande admiração pelo Jorge Harrison. Então, geralmente, os lançamentos dele no Brasil são muito bons. Tem uma borda aí não tão generosa quanto o disco inglês ou americano, mas já vale. O material é bom. As cores são muito boas. Vocês vão prestar atenção. Então, está aqui, olha. Esse é um disco brasileiro. E é maior de on. Então, esse disco vinha com um encartezinho simples assim. Era só uma folha. Mas veja bem, a parte gráfica, a qualidade, não fica atrás dos lançamentos importados. Então, é muito bacana. Fiel ao americano e ao britânico, vamos dizer assim. O disco. Prensagem IMI Odeon, tá? No caso aqui no Brasil, prensagem Odeon. Ser o Dark Horse. E ainda tem aqui, não sei se vai aparecer aqui, aqui, olha. Tem a licença da Warner Records. Então, está aqui, lado 2. O som é bom, viu? Todas as edições têm um som bem legal. Não sei se eu dei sorte. Não acredito que não. Pelo que eu já li e pelo que os meus ouvidos me dizem, o som é bem legal. Isso aqui não fazia parte. Ele vinha dentro de um saquinho plástico. Só isso, mas eu sempre coloco o de papel e o protetor. Vamos lá. O que eu tenho aqui? Quase não. Não se nota a diferença. A primeira edição americana. Igualzinho. Ou seja, o nosso. Igualzinho. Bem fiel. Bacana. As cores são legais. Você nota um pouquinho a diferença pelo peso. Tá? O papel cartão utilizado é um pouco mais grosso. A borda é um pouco mais generosa. Tá? Aqui, americano. Código. Etc. Então, muito bonito também. Olha só que 10. Então, aqui, edição americana. Made in USA. 1982. Etc. Bem interessante. O disco. Tá? Vamos ver aqui o selo. Feito na Califórnia. Edição americana. Bacana. Prensagem muito boa, viu? Muito legal. Lado um, lado dois. E, ao invés daquela folhinha, ele vinha dentro de um envelope, tá? Que fazia as funções também do encarte. Tá? Assim. Mas agora é um envelope. Bem bacana. Super. O meu sofreu um pouquinho com o tempo. Tá? Morei muito tempo em São Paulo. São Paulo é uma cidade úmida. Agora, antes de guardar, eu vou fazer uma higienização dele. Vai ficar novinho. Então, é isso. Essa é a edição americana. Vamos ver algumas coisas. Bem difíceis de serem encontradas, tá? Separei um pouquinho aqui pra vocês. Vamos lá. Bom, pessoal. De acordo com a proposta do meu canal, tá? Que é trazer informação relevante, tá? Baseada em material e fatos. Então, aqui eu procuro trazer pra vocês a história. O quê? O que é que nós temos aqui? Não é muito fácil, pelo menos na minha experiência, no meu conhecimento, encontrar material do Gontropo. Mas, separei pra vocês aqui, compacto japonês, Dream Away Unknown Delight. Por que é que ele está aqui? Porque esse compacto só é lançado no Japão em 1983. Portanto, ele é muito difícil de ser encontrado. Vamos dar uma olhadinha nele. Aqui. Capinha bem interessante. Tiramos o dedo da frente. Bem legal. Bem legal. Cartezinho. Meu numerozinho de controle ali, que vai ser removido depois. Tá? Então, Dream Away Unknown Delight. Só sai no Japão. Muito bacana. E tá aqui, olha, 1983. Ah, mas isso daí não é a primeira edição. Não. Isso daqui, pessoal, ele só sai lá em 83. Nesta forma aqui. Então, ele é um compacto bem interessante. Vinha dentro de um envelopinho vazado de um lado só. E ele está aqui. Existe sim. Não estou enganando ninguém. Tá aqui. Dream Away. E... Anon Delight. Compacto bem interessante, tá? Então, talvez. Não sei. Ebay. Discogs. Não sei. Então, ele está aí. Outro compacto bem interessante, pessoal. Uma edição italiana. O que é que ele tem? Wake Up My Love. E Grease. Numa capinha também bem bonitinha. Tá? Muito semelhante ao álbum. Da onde ele derivou. Tá aqui. Bonito. Então, bem legal. Como vocês podem ver aqui. É um compacto italiano. Warner. selo Dark Horse. Selo Dark Horse. É bem legal. Estão atendendo aí também. Colecionismo. Não sei se quem... Alguém que me assiste aí coleciona. Deixem a opinião de vocês, hein, pessoal. Eu acho que a interação é bem legal. Até vai me ajudar a trazer alguma coisa a mais. De acordo com o foco que vocês têm. O que é que nós temos aqui? Um CD Capital. Uma edição 2004. Bem interessante. Bom... Bem legal. O encartezinho. Ele abre assim. Se eu conseguir abrir por causa da luva. Consigo sim. Consigo. Então tá aqui. Bem alegre. Bem bonitinho. Olha. Amarelinho. Muito bonitinho. Papel de boa qualidade. Qualidade gráfica. Muito 10. As cores são vivas. Muito legais. Tá? Então. Ele dobra. Forma aquele encartezinho. 10. E... Esse é um compacto. Um CD americano. Pensagem Capron. 2004. Bonito aqui também na parte interna. Muito bem acabado. Então. Pra quem gosta de CD. Atendendo a pedidos. Está aí uma edição que eu acho interessante você ter em sua coleção. Aqui como destaque. Tá? Ele tem uma versão demo de Mystical One. Que ele diz aqui. Foi escrita num dia chuvoso em St. Bortz. É uma versão demo. Faixa extra. Bacana. Recomendo. CDzinho americano. Então vamos deixá-lo aqui. O que que nós temos ali também. Um compacto pessoal belga. Really love you. E Greece. Bem legal. Qualidade gráfica. Olha. Espero que vocês consigam ver. É bem bacana. A foto é nítida. É bonito. Tá? Ele tem uma textura. Consigo mostrar pra vocês? Não. Não consigo. Tá? A capa tem uma textura. É bem legal. Contra a capa. Então um compacto belga. Esse material todo aqui pessoal. Não é fácil de ser encontrado. I really love you. Selo Dark Horse. Greece. Bem legal. Depois eu vou deixar. Vou deixar agora. As. Contra capas. Pra vocês. Então vamos lá. Então pessoal. As contra capas. Compactozinho japonês. O italiano ali. À direita. Aqui embaixo. Um CD americano. Capital. E. Aqui. Um compacto. Belga. Nenhum desses itens. É muito fácil. De ser encontrado. Então. Sei lá. Quem tem interesse. Coleção. Me deem o feedback. De vocês aí. Se vocês tem. Se vocês conhecem. Se essa informação. É útil. É isso aí. Pessoal. Algumas coisas. Bem curiosas. A respeito. De. Gontropo. Coisas que as pessoas. Que o ouvem. Não se dão conta. Bom. O que é que aconteceu? O George. Se recusa. A promover. Gontropo. Ele não dá entrevistas. Não faz vídeos. Não fala. A respeito. Nada. A Warner Brothers. Não se dispõe. A promover. O álbum. Talvez. Eles já soubessem. Que seria o último. Que o George. Não renovaria contrato. Não sabemos. Tá. Mas. Enfim. A Warner Brothers. Não anuncia. O lançamento. Não divulga. Ninguém. Sabia. Desse disco. Até ele simplesmente aparecer nas prateleiras das lojas. É estranho. Você tem revistas especializadas. Na época você tinha os jornais, revistas, TV, etc. Enfim. Gontropo. É um disco diferente. Nem um outro álbum dos Beatles. Ou ex-Beatles. Gera opiniões tão diversas. O que eu quero dizer com isso? Mesmo aqueles críticos sérios. Tá. Que se seguiam. Que se seguem. Que concordam entre si. Se um disco é bom ou ruim. Mesmo esse pessoal não consegue formar um consenso sobre Gontropo. Eu vou além. A questão sobre Gontropo não é se as músicas são boas ou ruins. Fortes ou fracas. A primeira coisa. Vocês vão perceber isso também. A primeira coisa que salta aos nossos ouvidos. É a ênfase que o George dá. As canções. E não em seus trabalhos como guitarrista. Ouçam o álbum. Vocês vão perceber isso claramente. A segunda coisa que vai saltar aos seus ouvidos. Não há material religioso ou devocional quase nenhuma referência à caminhada espiritual do George Harrison. Até a canção Mystical One. Ela é uma música de amor. É uma canção de amor. Que o George Harrison compõe. Para a Olivia. Esse álbum não tem material devocional religioso. Terceiro lugar que vocês vão perceber também. Existe em Gontropo uma descontração geral nas composições, na execução, que se afastam daqueles trabalhos mais sérios e profundos do George Harrison no passado. Veja bem, isso não é sinônimo de coisa mal feita. Muito pelo contrário. As músicas são muito bem elaboradas. O que acontece é que, hoje vocês notam isso. Nós notamos isso. George simplesmente joga tudo para o alto. E o George está se divertindo ao invés de querer passar qualquer tipo de mensagem profunda ou duradoura. Esse é um álbum que tem, assim, um som meio que de alegria. O George, nessa época, nessa fase da vida dele, ele descobre um contentamento com a vida do jeito que ela é. A rotina dele, isso pela luta dele também, ele fez essa opção. A rotina dele não era mais de abandono, incompreensão e obrigações. Ele estava bem feliz com a Olivia e com o filhinho deles, o Danny. Ele encontra, finalmente, o que antes era uma utopia. Então, ele passa o seu tempo levando a vida como pai em tempo integral, mais ou menos como tinha feito John Lennon. Um bom marido e, entre outras coisas, ele não queria mais um contrato de gravação amarrado no pescoço. Então, hoje, vocês vão perceber todas essas coisas em Gone Tropo, tá? Que eu considero um álbum muito interessante. Então, é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Hoje eu fiz um vídeo um pouquinho mais curto, porque senão a voz não iria aguentar, mas estou aqui presente, trazendo mais um pedacinho da história. Então, um grande abraço para vocês e a gente se vê num próximo episódio. Até lá!